Sim 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 Que eu estou mal Háblame Por favor, corrígeme E, aunque duelas, me volte Al caminho onde um dia caminé Deus, háblame Se me despreocupado por pensar Em tantas coisas que quero lograr Se só penso em mim Se já não penso em ti Se notas que a fama me fez mudar E ves que não sou em mim mesmo Para falar Se notas algo assim Não me deixe seguir Corrígeme e faz-me ver Faz-me entender que não estou bem Háblame Háblame Não me deixe continuar Háblame Que é por mim bem Háblame E faz-me saber Que eu estou mal Háblame Por favor, corrígeme E, aunque duelas, me volte Háblame Al caminho onde um dia caminé Deus, háblame Deus, háblame Deus, háblame Por favor, corrígeme Háblame 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 Háblame